Abençoados com todas as sortes de bênçãos, hoje, domingo 22 de setembro de 2019, hoje não foi possível gravar a nossa reunião, houve uma pane elétrica aqui na cidade, todo o bairro estava e está às escuras, passando por aqui apenas para dar uma satisfação a vocês que ouvem o nosso canal. No meio da oportunidade, eu quero aproveitar para deixar aqui uma pérola da graça, tá bom? Eu quero ler com vocês 1ª de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10 até o versículo de número 12. O apóstolo Paulo disse assim a igreja dos Coríntios, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, filha e filha e palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um. Eu recebi uma ligação ontem à noite de um abençoado, em pânico, desesperado, dizendo o seguinte, Geraldo, você fala algumas coisas que Paulo não falou. Eu disse, como assim, abençoado? Você conhece a graça de Deus? Ele disse, sim, eu conheço a graça de Deus, estou numa igreja de graça. Falei, se você conhece a graça de Deus? Que tipo de pergunta é essa? Eu falei algo que Paulo não falou. Abençoado, quem é que está engessando a sua mente? Eu tenho que falar o que Paulo falou? Por quê? Vamos entender, eu não vivo nos dias de Paulo. Eu não sou a epístola de Paulo. Eu sou imitador de Paulo na doutrina, eu não posso imitar o que Paulo falava. Por exemplo, Paulo disse que é bom que os homens fiquem igual a ele, solteiro. Você é solteiro? Paulo disse que é bom que as virgens não se casem. Paulo pediu a Timóteo para trazer os pergaminhos. Eu tenho que falar pergaminhos? Abençoado, o que Paulo falou nos dias dele, estava falando enquanto ele colocava o fundamento. Preste atenção, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Então, o que Paulo falou, falou o fundamento da igreja. Mas ele disse o seguinte, agora vem outro e edifica. Nós, eu, você, abençoado, somos os edificadores. Geraldo não é edificador. O irmão que me ligou, todos nós estamos edificando a igreja de Cristo, porque todos nós estamos habilitados. Então, eu disse esse abençoado o seguinte, Paulo colocou o fundamento. Paulo não edificou a igreja. Está claro aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Agora, outro edifica. Então, quer dizer que abriria outro e edificar sobre o fundamento colocado por Paulo. Que o fundamento não é Paulo. O fundamento colocado por Paulo é Cristo. Agora, os materiais usados no fundamento, é o mesmo usado na edificação? Por exemplo, o que se usa no fundamento de uma casa, de uma obra, de uma construção? Ferro, concreto, com pedra, areia e cimento. Na edificação, tijolo, agamassa, massa corrida, pintura, azulejos, pisos, cerâmica, telhado, coluna. Então, os materiais da edificação não são o mesmo do fundamento. Então, esta insanidade que você, esse abençoado, eu não vou citar o nome, claro, ele pediu para não citar, porque ele, segundo ele, é de uma igreja em graça, que diz que não pode falar o que Paulo não falou. Então, os fundamentos eram o material, a edificação é outra. Se eu for andar segundo o que Paulo falou, eu não posso ter grupo de WhatsApp, não posso usar a internet, não posso usar a televisão que Paulo não falou para ninguém pregar pelo YouTube? Compreende o que é uma insanidade, engessar a mente das pessoas? Ah, porque Paulo não falou que Jesus voltou. Claro, Paulo estava antes do ano 70. Se eu nascesse antes do ano 70, eu iria dizer o juízo sobre Israel do meio, que a vinda de Jesus diz respeito ao juízo sobre o povo de Israel. Se eu nascesse nos dias de Paulo, eu iria falar, o juízo ainda virá. Eu nasci depois, eu disse, o juízo já veio. Quem nasceu antes de 1970 disse, o Brasil vai ser tricampeão. Quem nasceu depois de 1970 disse, o Brasil já foi tricampeão. Então, não permita que as pessoas ingessam a sua mente. Não permita esse negócio de você falar, Paulo não falou isso. Olha, Paulo não falou que ele não vive nessa geração. Então, meu amado, Paulo não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Quando nós usamos a epístola de Paulo, usamos a doutrina que é universal. Mas, mesmo assim, eu me coloco no tempo, na cultura, no contexto, a palavra direcionada para aquele povo. Eu não posso usar o que Paulo falou dentro de um contexto lá em Corinto, trazer para hoje. Paulo sequer tinha esse meio de comunicação. Não tinha esse relógio, não tinha essa gravata. Não permita que a tua mente seja engessada. Nós fomos chamados para aquilo que é perfeito. Sigamos para a perfeição. Eu queria deixar apenas esse comentário para esse abençoado e que me ligou desesperado, porque eu achei de uma insanidade incrível. Ah, eu não posso falar, então, que a igreja de Cristo se reúne no Sarapuí, porque Paulo não disse isso. Ah, eu não posso falar, então, que eu vou mandar uma mensagem para o YouTube, porque Paulo não disse isso. Isso é uma insanidade, abençoado. Eu não sei quem é a pessoa que falou isso, ele também não me disse aonde ele ouviu. Entendeu? Eu também não ia falar por questões de ética. Mas isso é uma insanidade. Dizer que Paulo não falou, eu não posso falar. Entendeu, abençoado? Quero deixar a vocês aí o meu carinho, a minha gratidão. Quarta-feira estaremos de volta. Vamos falar de assuntos maravilhosos. Vamos pregar sobre o anticristo. Vamos falar sobre vários outros assuntos. Quero declarar sobre a sua vida uma paz perfeita. Que você desfrute dessa semana maravilhosa que veio pela frente. Confessando e declarando que em todas as coisas tu és mais do que vencedor. Que nada te separa do amor de Deus, que em Cristo tu estás aperfeiçoado. Assim é. Meu abraço, meu carinho, graça e paz.